Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Entrega JP, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber as ofertas e promoção em primeira mão. Conheça também o canal Bonfim TV. Acesso na descrição do vídeo. Fala aí o que você achar dos preços e qual cidade você está falando. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL